Sem palavras para descrever a minha felicidade em começar o meu primeiro vídeo da nossa grande viagem. Dizem que toda grande jornada começa de um primeiro passo e é aqui onde estamos dando esse grandiosíssimo passo hoje. Dentro de uns instantes vocês vão me acompanhar ao Pico de Itaguaré. Itaguaré é uma palavra do tupi-guarani que quer dizer pedra rachada ou pedra partida. O Pico de Itaguaré se encontra no Vale do Paraíba, na Serra da Mantiqueira, no estado de São Paulo, divisa com Minas Gerais. Está entre a cidade de Cruzeiro e Passa Quatro. Itaguaré também tem como apelido o Gigante Dormido ou o Nariz do Gigante, pois de qualquer parte do Vale do Paraíba se vê a imagem de um gigante. Como vocês podem ver, estou aqui no meio de um caos tentando separar equipamento para não levar nada mais que o necessário. Sobretudo porque a previsão do tempo nesta época do ano não são as melhores. Está previsto muita chuva, tormentas de raio. Assim que espero também poder captar suficiente imagem para contar uma boa história para vocês. Gente, já são quase seis da manhã e eu estou aqui esperando a esmeralda. Hoje vocês vão conhecer com quem que eu vou cuidar mais. Tchau, tchau. Pessoal, chegou a hora de conhecer a esmeralda. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pessoal, vamos começar a subida. Vem comigo. Hoje é a lua cheia e está previsto a única eclipse de 2019. Mas, ó, está chovendo bastante lá dentro. Então a gente vai dar uma paradinha aqui e ver se conseguiu chegar no topo do pico antes da meia-noite. Porque está previsto a eclipse para a meia-noite e meia, uma da manhã. Vamos ver. Gente, missão cumprida. Como eu prometi, cheguei no pico do Itaguaré a 2.308 metros de altura. E em Havaianas. Infelizmente o tempo ontem não estava muito favorável. Não pude ver o eclipse. E hoje, como vocês podem ver, está tudo tapado. Assim que se não melhorar daqui a pouquinho, a gente começa a descer. E hoje, como vocês podem ver, está tudo aqui. O que eu não faço para mostrar o mundo para vocês? Para quem não sabe, o caminho que a gente sobe e o caminho que a gente desce é o mesmo caminho que a água desce. Assim que não faça um caminho alternativo, preserve a mantiqueira. E hoje, como vocês podem ver, está tudo aqui. Então, pessoal, de volta à casa, são os salvos. Isso é muito importante. Não foi realmente o que eu esperava devido às condições do tempo, coisa que já estava previsto. O grande perigo realmente era tormenta muito forte ou chuva de raios. Isso é perigosíssimo. Não recomendo ninguém que vá à natureza, sobretudo na montanha, e não vá ser um guia. Se vocês forem fazer alguma experiência assim, procure alguém com experiência, tá? Também quero aproveitar para agradecer a Esmeralda Adventure, nesse caso o Júlio Carmo, que é um ótimo guia e me proporcionou toda a tranquilidade independente das condições do tempo. E lembre-se, muito importante, cada vez que vocês saírem para fazerem passeios à natureza, traga teu lixo contigo, porque não tem ninguém que faça isso por nós. E qualquer coisa que vocês deixem lá desequilibra o nosso ecossistema. Bem, meus amigos, chegamos ao final deste vídeo. Quem não está inscrito no meu canal ainda, apertar o botão de inscrição que está aqui por baixo, ativar o alerta que está ao lado para receber notificações minha, e muito importante, deixe aquela curtida para fortalecimento do canal. Quero lembrar vocês que o próximo vídeo vou falar onde a minha aventura começou há mais de 30 anos, na cidade de Cruzeiro. Quero falar um pouquinho sobre a história, sobre a arte e a gastronomia. Não percam! Até a próxima! Legenda por Sônia Ruberti